E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, tanto no canal Marcelotec, como no canal Fala Marcelo. E por enquanto, galera, essa série de vídeos aqui de Free Fire tá sendo vinculada nos dois canais, mas futuramente vai ser só lá no canal Fala Marcelo. Então se você quer ficar por dentro das notícias de Free Fire, já se inscreve no canal Fala Marcelo, o link tá aqui na descrição, ou também vai tá aí no primeiro comentário fixado, beleza? Ou só pesquisar aqui no YouTube mesmo, você pesquisa aí Fala Marcelo, e você vai ver lá já o meu canalzinho, você entra lá, se inscreve e ativa as notificações também, tá? Então galera, eu tenho certeza que vocês vieram aqui por causa do título, né? Com certeza. Sobre as novidades da atualização que vai acontecer agora no mês de março, galera. E as novidades não pararam no vídeo passado não, galera. Sobre o Hayato, né, que é o personagem novo, sobre a fase lá de bermuda, que vai ser, a fase não, o mapa de bermuda que vai ser reformulado, vai aparecer umas coisas novas. Mas eu não sei ainda se vai ser o nome observatório que vai mudar pra Outpost, ou se vai ser uma área que vai ser criada em cima de Outpost lá, com a parte do observatório, ainda não sei. Também tem o modo zumbi, tudo isso eu falei no último vídeo, tá galera? Então se você ainda não assistiu, vai lá, o card vai tá daquele lado lá, lá em cima lá, ó. Mas galera, falando aqui sobre as novidades, vamos ligar aqui, vamos abrir aqui o que vai ter de novidade, ó. A atualização vai sair dia 20 de março, tá? 20 de março, hoje é dia 19 que eu tô gravando, então amanhã, a partir da meia-noite, os servidores vão entrar em manutenção. Então vai dar meia-noite até as 7 horas da manhã, o horário previsto até as 7 horas da manhã, horário de Brasília, pra acontecer essa grande atualização, tá? O que que vai ter nessa atualização? Pelo que a gente já viu aí, vai ter nova arma, que é a katana, que a gente falou no vídeo. Vai ter o novo personagem, que é o Hayato, 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 sei lá, uma coisa assim, né? Vai ter o mapa, que vai sofrer aquelas atualizações, aquelas melhorias, umas áreas novas. Vai ter o novo modo de batalha, que é o modo zumbi, eu chamo de zumbi 3.0, né? Comenta aqui embaixo qual que é o nome que você acha que fica legal pra aquele novo, esse novo modo. Onde vai ter chefões, você vai recarregar a arma dentro da fase, através de uns pontos de recarga de arma. Não vai ser mais loot no chão, pelo menos isso que deu de entender no vídeo. Mas, a respeito desse vídeo, galera, a novidade. Ó, aqui tá o Hayato, que é o novo personagem. Cara, não quero nem ver, não quero nem ver como é que vai ficar esse cara. Beleza, vamos ver aqui o que mais que tem aqui. A gente tem aqui a outra imagem, essa aqui, do novo modo zumbi. Isso aqui que me chamou a atenção, galera. Esse personagem, não sei o que, que é aquilo que tem lá em cima, ó. Tá vendo lá naquela parte de cima lá, ó? Então, aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu não sei o que é aquilo, velho. Não sei se é uma esquinha, não sei se é um personagem, mas é muito interessante aquela roupa, hein? Vamos ver aqui, ó. Aqui tá os zumbis, tem esse chefão aqui, que tem uma tesourona. No vídeo dá de ver ele, usando essa tesoura pra cortar os caras, né? Então, tudo isso aqui já tá confirmado, galera. Vai ter, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Entendeu? Então, isso aqui já tá confirmado, também vai ter. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui confirmado. Aqui, ó. Essa aqui foi a imagem que eu achei no Instagram do Free Fire Indonésia. E resolvi trazer aqui pra vocês verem, galera. Aqui a roupa dele. Falando aqui sobre a habilidade dele, né? Que é quanto menos, mais dano ele tiver, mais ele vai tirar também. E aqui vem uma coisa que eu achei interessante. Aqui, ó. Tá vendo aqui essas duas armas? É a N-94 e a VSS. Pelo que eu andei pesquisando, parece que elas vão ter melhorias. Cara, porque a N-94, desde quando ela foi lançada... Meu Deus do céu, que arma é aquela? Mas tá aí, eu acho que agora vai melhorar. Também tem essa outra coisa aqui, que é do trono. Agora eu não sei pra que, como que ele vai ser usado. Se ele vai ser... É, você vai poder sentar nele chegando ali. Vai ter uma opção ali pra você clicar e sentar em cima. Eu não sei. Bem, vamos ver. Ou talvez quando você senta ali, só a sua vida enche novamente. São teorias daqui da minha cabecinha aqui que tá pensando nisso. Comenta aqui embaixo o que você acha esse trono aqui, ó. Essa aqui é a última imagem que saiu lá no Instagram da Indonésia. Free Fire Indonésia, tá? Ó o que que tá mostrando aqui, galera. Eu vou mostrar aqui com calma pra gente. Pra gente ver aqui certinho. E aqui fala umas coisas bem interessantes dessa atualização, tá? Ó, o personagem Hayato. A Sejanabaru Katana, que é a espada. A área do observatório. O modo zumbi, modo da morte, né? É, dançando com a morte, modo da morte, uma coisa assim. E isso aqui me chamou muita atenção, galera. Você sabe o que que é isso aqui, ó? Tampilan em música. Eu acho que aquela musiquinha, essa musiquinha que tá aqui ao fundo. Ó, você tá escutando essa musiquinha? Deixa eu tentar aumentar ela aqui, ó. Eu acho que essa musiquinha aqui, ó. Eu acho que essa música vai mudar. Porque aqui tá mostrando ali, ó. Você tá vendo aqui, ó. Tampilan em música. Quer dizer que provavelmente essa atualização vai trazer uma nova musiquinha ali. E aqui tá falando que vai ter a manutenção, né? A partir das 11 horas do horário da Indonésia. Cara, vai tá muito show. Comenta aqui embaixo o que que você achou. E não esquecendo também pra você se inscrever no canal Fala Marcelo, galera. Que like eu vou tá trazendo. A partir da semana que vem as notícias mais quentes de Free Fire vai ser lá nesse canal. E aí, galera. Essas notícias que eu tinha pra trazer aqui é um videozinho rápido, curto aí. Que não ficou tão pequeno. Mas eu queria trazer aqui em primeira mão pra vocês, beleza? Então, comenta aí o que que você achou da notícia. Se você já tava sabendo. E aí, conseguiu resgatar o cubo? Comenta também aqui embaixo, beleza? Bem, eu sou Marcelo Apontes. Já vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL